Sabe o que é que eu me lembrei? Suárez, que não gostava de jogar no sintético. Conversa com o Suárez aí, né, Renato? Troca uma ideia, põe um WhatsApp. Não, eu mandei uns recados pra ele um tempo atrás aí. É? Tirando sarro alguma coisa? Sempre tirando uma onda com ele. É? Mas o próprio Diego Costa também não gosta de jogar em grama sintético. Não, se você for perguntar, ninguém gosta, entendeu? E muitos jogadores já falam, se for jogar na grama sintética, não conta comigo, porque ele já sabe que ele vai se machucar ou ele tem grande chance de se machucar. Então a grama sintética pro futebol, ela não existe. Ela não existe. Mas peraí, o Suárez te colocou em contato já com o Messi ou não? Ainda não. Ah, não? Não fez uma ligação, vídeo de chamada? Não, ainda não. Não? Não vai pedir pra ele lá? Só que eu convenço o Messi pra mim e pro Gréber. Bom dia, né, Júlio? Bom dia, né? Segura aí, antes de tu ver a resposta completa do Renato. Primeiro, muito obrigado por você estar assistindo. Esse aqui é um corte. A entrevista completa tá aqui no canal. Se você procurar, vou deixar no final desse vídeo também. Que tem a grande parceria da Betano. Para novos cadastros, você coloca 50 reais e pode ganhar até mil reais de bônus. Faz teu cadastro com o meu cupom, o meu código, que é careca de saber. Aí você ganha esse bônus, tá bem? Aproveita. Bora, Renato. Vamos continuar. Renato, ainda tens o sonho de treinar a Seleção Brasileira? Sim. Cara, o treinador que não pensa em termos de Seleção Brasileira é porque ele não se garante. O sonho do jogador de futebol... Eu tinha um sonho de chegar na Seleção Brasileira. Eu cheguei com 19 anos e fiquei lá durante 10 anos. Então, como treinador, eu tenho que ter esse sonho. Se vai acontecer, não sei. Mas eu tenho que pensar sempre grande. Eu tenho que pensar sempre em treinar o Grêmio. Clube de Série A, grande, grande torcida. E o que que posso acima de um clube grande deles da Série A? É a Seleção Brasileira. Então eu tenho que pensar em termos de Seleção Brasileira. Você vai chegar a minha hora ou não? Não sei, Júlio. Não sei. Mas eu tenho que trabalhar pra isso. Eu não posso... Ah, se eu peço em Seleção Brasileira... Não, não é pra mim. Eu não me garanto que é isso. O treinador que é treinador, que se garante, ele tem que pensar alto. Pensar alto é pensar em Seleção Brasileira. Ah, não vai acontecer. Tudo bem. Eu procuro sempre trabalhar bem nos clubes. No Grêmio, ganhar títulos. Realmente pra ter embaixamento na Seleção Brasileira. Se não acontecer, não tem problema nenhum. Agora, o meu pensamento vai continuar sempre. O jogador de futebol tem que pensar em Seleção Brasileira e o treinador também.